O Arte TV vai estar nos principais eventos do Amapá e do Pará Começando com Macapá Verão, Festival do Vaqueiro e do Pescador de Chaves no Pará E ainda tem mais, Festival do Camarão de Afuá Tudo isso no Youtube a partir do dia 30 de junho E ainda tem Porto de Móis com FestiSol Que lugar, que beleza, você vai acompanhar Além de exibirmos o melhor das riquezas naturais e dos shows Como também em Carnaguari, Ferreira Gomes Coutinho Adoraguari com o Festival do Pirarucu E em Porto Grande com o Festival do Abacaxi E ainda tem mais, tem a Expofeira de volta depois de 10 anos Imperdível, tudo isso no Youtube Inscreva-se, compartilhe, ative o sininho Arte TV, o melhor dos nossos eventos do Amapá e do Pará Por aqui, vamos lá Nas viagens que faço Por essas paixões